Música Operações de combate a crimes ambientais prendem sete pessoas no estado Em uma das ações, o batalhão de polícia ambiental prendeu seis homens que estavam extraindo madeira de forma ilegal em um ramal na região de Iranduba Além da madeira, com os suspeitos foram apreendidos equipamentos utilizados para o desmatamento Foi uma ação muito importante, são ações que nós utilizamos também, além da parceria com o IPAM Utilizamos os links de monitoramento através da nossa sala de comando e controle ambiental E temos tido muitos resultados positivos dessas ações A outra ação foi da operação Águas Seguras, que apreendeu armas, munições, dinheiro e mais de 5 mil litros de combustível ilegal na comunidade Santa Luzia em Itacoatiá Uma pessoa foi presa Nós temos atuado duramente contra a criminalidade no sentido também de diminuir os focos de desmatamento e de incêndio Para que a gente sufoque os criminosos, evitando assim que eles sufoquem a população com essa fumaça Então, só parabenizar aqui os colegas pela atuação, o corpo de bombeiro E a gente tem feito esse trabalho muito próximo, muito em conjunto Para que a gente consiga continuar dando esses resultados positivos para o sistema de segurança E aí E aí